E por não ver E por não ver Agora vamos todos dançar mais uma vez Anda, agora, vamos E por não ver 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 Quando você entende Kuduro, você dança Oblie tudo e vem sobre a tristeza Se o movimento apete, você vai dançar Tu veras, não é tão complicado Kuduro, o sonho que te faz quitter De Portugal, em bolas, ele devemos jumpar Tenir en chine, toda a noite E por não ver 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 Coduro, tap, 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 Coduro, tap, 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 ao que ten? Dança, Coduro, 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 ao que ten? Quando você entende Coduro, você dança, oublie tudo e vem sobre a tristeza, esse movimento é um pouco mais a dança, sua vida não é tão complicada, Coduro, o sonho que te faz kiais, de Portugal em volta, ele te faz jumper, te lhe encher, Tudo que a suave, tenta me sentar e pulir, se te ouvir Vamos todos, e mais uma vez, viva Angá! Ele pode dançar, tenta amuse, se tem o que, se vai complicar Ele pode dançar, tenta amuse, se tem o que, se vai complicar Anda, vamos dançar! Ele pode dançar, tenta amuse, tenta amuse, tenta amuse, E mais, se vai complicar, nesta dança Ela pode dançar, tenta amuse, tenta amuse, tenta amuse, tenta amuse, deixe o que, se vai complicar Dança!